Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Jesus disse, Ai de vós, ricos, porque já atendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora atendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Palavras duras de Jesus contra os ricos. Ai alguém poderia se perguntar, meu Deus, o que é que Jesus tem contra a riqueza? O que é que Jesus tem contra os bens materiais? O que é que Jesus tem contra o conforto, se tudo isso é necessário? Jesus não tem nada contra isso. Ele só quer que ninguém ponha a sua confiança nos bens materiais, no dinheiro, na posse de coisas. A nossa confiança deve estar em Deus. E ai, se isso acontece, teremos capacidade de compartilhar.